Ele não é cardiologista, mas mexe com o coração Parece o irmão do Jorel, mas tem punch do Steven Magal Pera pra cá, Billy! O Mota sempre esquece de acender o flash, acende o flash aí Caldeirão Agora, bora pra segunda finalista Em inglês, The Queen Em português, A Rainha E não é Elizabeth, hein? Ela domina o Caldeirão Um dos melhores flows da atualidade Bora pra cá, Vick Vick! Cadê o Breninho? Cadê o Breninho? Cadê o Breninho? E aí, como a vida é uma caixinha de surpresas, a batalha dos estudantes também E eu trouxe a caixinha aqui, ó Vocês acham que só tinha no copo os temas? Tem um negócio muito especial aqui Um vai rimar num tema, o outro vai rimar no outro São 60 segundos E cada tema é um tema situacional Por exemplo, é um tema tipo assim Se você fosse o presidente, o que você faria? Entendeu? É um barato tipo isso E eles vão tirar aí Quem vai tirar o primeiro? Depois você tira o seu Quem começa, né? Quem começa? É Mande um recado Mande um recado para o você de 10 anos atrás Não, de verdade, fala de novo esse bagulho, Mota Você é louca, a rainha do Caldeirão, Norte Zubini, parça Que é um mano que, mano, devasta o underground Ele vai rimar nesse E a rainha também devasta o underground Fala de novo essa porra aí Só fala de novo isso aí, mano O Billy vai mandar um recado para o Caio de 10 anos atrás, mano Aiii Para o Billy de 10 anos atrás Você tem 60 segundos no parceiro, tudo no seu nome Caralho, essa foi foda demais E quem não levantar a mão, amo hip hop, certo? E o beat, DJ, qual? Só para vocês terem uma ideia 10 anos atrás, vem o disco, Dani E vem, e vem, e vem, eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver, eu quero ver E o que vai escorrer Sempre Se mata, vem, caralho, essa porra é o Caldeirão E vem no ô, ô, ô Vem, caralho, vem, caralho Vem, caralho Vem, caralho Pou, 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 pou Ai, cara, eu vou te passar mensagem Certeza que você tá olhado de um tempo atrás E percebi que você viu o futuro na sua frente E você almejava bem mais E mano, é melhor você aprender Que você vai ter um rumo preferido E você vai ter que aprender a lidar com a morte Quando perder é um ente querido E você vai ter que escolher as escolhas Que a vida te deu, vai ter que furar essa bolha E vai ter que explicar pra você mesmo Do futuro humano que ama, faz uma questão de escolha A gente tem que perceber, a gente tem que vencer A gente tem que continuar na caminhada E sair daquele seu parceiro Que só te levava pra aquela vida errada Que foi preso uma cota depois Mas há 10 anos atrás eu nem pensava nisso Nem pensava que o rap era um compromisso Eu achava que o faço se tornou difícil E percebi que você era um moleque do coração bom Mas te faltava a mente em ser esperto E percebi que todos os erros que você fez É porque você é favelado, deu errado pra dar certo E aí, quando você olhar pra frente Você vai olhar pra trás e vai ter tão agradecido E perceber que aquilo que você fez No futuro te tem convencido Então, eu percebi que tudo que nós faz Faz parte da nossa caminhada Então se eu falasse comigo de 10 anos atrás Eu falaria, Caio, por favor, não muda nada Esse foi o tempo do Caio, certo? Agora é o tempo da rainha Vai lá É diferente, pai Ah, é diferente, é outro tema Qual que é? Fala aí Escreva uma carta para o hip-hop Caralho, Mota Você foi foda demais nessa edição Parampo, Mota, que ele foi foda pra caralho nessa edição Esse bagulho é da cachorra do gordinho Não é a gente só rimando não Alô, FMS, me contrata Contrata mesmo Contrata a favela que o bagulho do certo Semana passada eu vim no camarote Vamos aí, vamos aí, vamos aí Bora Vai ouvir, tchau Vai puxar outro grito? Eu vou então Eu vou direto Rima, gente 3, 2, 1, Rima! Alô, hip-hop, será que você me entende? Porque ao mesmo tempo que você me liberta Você é aquilo que também me prende Alô, hip-hop, será que você recebe essa carta? Será que você entende que eu sou uma pessoa incrível? Ou só você me descarta? Fala comigo, hip-hop Por que você não fala comigo? Você é minha tempestade Ao mesmo tempo que é meu abrigo Quando eu tava no fundo do poço A minha mão pra você eu estendi Você me salvou da vitória Você fez eu renascer Eu virei a Vicky V Eu sou uma MG Mas ao mesmo tempo eu também não queria ser Porque tem várias pessoas pequenas Falando Vicky vai vencer E se eu não quiser vencer? E se eu quiser ser um pouco frágil? Será que as pessoas vão entender? Que eu também posso ser até um caco? O caco é pequeno, é forte, é fraco E ao mesmo tempo ele pode cortar Igualzinho o hip-hop que ele me odeia Enquanto eu estou a amar Entendeu? Que às vezes a minha boca Ela nunca se cala Pra mim poder abraçar o hip-hop Eu tenho que pular com a traca Tenho que estender a mão pra outra pessoa Mas eu também tô nesse chão E eu sei que tem um caminhão de pessoas Que me pisarão Só que ao mesmo tempo Hip-hop eu podia explicar Nessa carta não tem ponto final Porque é reticências contigo Eu vou continuar Não é nem terceiro quebrado Não, não, não Segura Mas o bagulho foi a emoção, hein, mano No papo, vamos lá Mano, foi um tema pra cada Vamos ser justos Quem desenrolou melhor no seu tema, certo? É essa a ideia Quem desenrolou melhor no seu tema, mano Foi um tema pra cada, parça Essas ideias que nós temos que ter Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Billy Diferentemente, Caldeirão Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas da Vic V Tá parecido Jurados, 3, 2, 1 Billy Unanime Calma que tem o segundo round Esse bagulho já tá sendo histórico, mano O que essas duas pessoas fizeram aqui Tá sendo histórico Certo? Vamos lá DJ Rafa Você é foda Não, eu vou tentar explicar Como eu disse A vida é uma caixinha de surpresas E a batalha dos estudantes também E o Periclão também Vocês já viram Família Vocês tem Um bate e volta 4, 2, 2, 2 Usando objetos que estão aqui dentro Meu parceiro Periclão vai segurar Que senão vocês vão ter que abaixar Vai demorar muito Agacha melhor Porque ele já visualiza É, agacha Então é isso E aí Caldeirão O que tá acontecendo aqui, mano É um formato que a gente, mano Fez poucas vezes Tá ligado? E esse bagulho tá sendo histórico, parça De verdade Eu que tô escutando essas rimas, mano Eu tô em extra Você não tá não, Thais? Eu tô em extra Eu tô achando muito foda isso aqui, parça Então valoriza, certo? Valoriza, mano Que somos poucos Mas somos muito E é isso Pode repetir o outro 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 Pode pegar o objeto da mão Deu certo? Deu certo? Deu certo? Qual que era o número? Era 200k, mano Deu 300, então Caralho! Ô família, nós tá aí poucas pessoas aqui Porque o bagulho é o seguinte Já tá tardão, mano Só vai voltar Quem sabe que vai voltar Mas mano, nós tem 300k, mano De curtida no Tik Tok E esse mano fez a promessa lá Então cumpra, filho Bora animar o bagulho Lembrando que na live Falaram que o Pericão é o irmão da Débilzinha Sempre Eu tô tirando o bagulho, hein, família É isso Solta o vídeo É delicinha, Pericão É delicinha Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Um ciclo hoje, vamos três refrigerados E o que vocês querem ver? Sagueiro! Ho! 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 Leitara! 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 Ho! 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 Você que eu não sou uma coadjuvante No rap você sabe que eu não sou iniciante E no rap eu não sou aspirante Então eu voto o passo lá Eu não quero um antitranspirante Todo dia você sabe que eu tô nessa treta Eu rimo com o mic, eu não rimo com a caneta Entendeu que agora a Vick vai diante Aqui é caldeirão, mas hoje vira tsunami Ho! 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 Virar o tsunami, por isso que eu vou te ensinar Ei, Felipe pega a mesma coisa que você só vai explicar E vou te explicando agora que a gente pisou no Brasil Uma caneta que escreve uma carta, macho mais pobre do que um fuzil E assim, tô seguindo nessa track, tô pegando um cigarro E o talento é raro, o barulho se perdeu Preferi comprar isso que um carro Escurecendo o seu pulmão Por isso que eu falo que é vacilão Preferindo escurecer o pulmão Do que esclarecer a sua visão Ho! 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 Ho!problem! Vini agora com o som, mano, quando eu tô rimando eu tenho que transmitir minha energia pra plateia Vini que pega na seda, vai pra mão no beco, bola ideia, só plateia Toma, toma ideia pra plateia, porque a gente tem a rima boa e não venha A gente anima, essa aqui é disciplina, eu abro o guarda-chuva porque hoje jovem rima O guarda-chuva porque nós estamos vivos, aqui o Vini te ensina, por isso agora que eu faço todo dia Esse guarda-chuva não é um fuzil, mas mata, porque se não levantar pra cima morre de pneumonia Realmente pode até matar, tinha pessoa errada pra gente olhar Eu falei guarda-chuva, desculpa a favela, agora é pagão na guarda-chuva, é um brema Não é um guarda-chuva, é um brema, por isso eu mando cê tomar no cu Bilhete no macaco, que é mais sábio que o copão pro alto, igual o Zaru Mas aí, vou te perguntar, truza, se você tá lá no bailão todo dia E te pergunto como é a vida, é um copo, às vezes cê, às vezes vazio Copa o pão Terceiro! 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 Jurados! Três! Dois! Um! Terceiro! Aude, porra! Pode tirar a caixinha daqui, ó É valendo essa folhinha linda Vocês dois já ganharam a premiação da Kiver Certo? E tem mais uma premiação, hein, família? Tem mais uma premiação também Quem for campeão hoje tem vaga amanhã no Ana Rosa, certo? É isso Importante pra caralho Você tá no Ana Rosa? Então, mano, um de vocês já tá no Ana Rosa amanhã E é isso Quem começa? Eu! Vic V, começa tudo no seu nome, bate e volta Dois, 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 dois Desempate, livre Sério E quem quer viver, Cadeirão? É a última vibe da noite Então vai, eu vou te mandar a melhor vibe, certo? Eu vou te mandar a casa, caralho Oeste, o filho na casa Meu, a gente tá sendo bagulho fora demais Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Ô, 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 ô Você tá maluco? Você é louco, o barulho do seu pau dele Tá pegando fogo? Você tá maluco? Você é louco? O barulho do seu pau dele Tá pegando fogo? E vem do ovo? Ô, 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 ô Mata ele, caralho Mata ele, caralho Intudante, caralho Intudante, caralho Pô, ô, 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 ô Mata ele, caralho O Brasil ia ser Nutella E não o Brasil Iraque Só que o Brasil não Iraque Eu sustento na minha fala Vários querem me ver no topo E outros numa vala E eu saio de casa Não fico numa sala Levantar o guarda-chuva No país que sobe bala Eu não tô caindo Eu só pica na minha sala Eu sou uma boca aqui Nunca quis se cala Eu sei que eu tô fazendo Um trap de fato No pódio eu grito Como se fosse meu quarto No pódio eu grito Como se fosse seu quarto Só que você chora Desde o dia do seu parto E eu sei que você também É criado seu Islam Então pega o microfone E faça disso um divã Eu sou cria do Islam Eu sou cria da lua E eu sou filha do amanhã Entendeu que essa daqui É minha rotina Também sou filha do teatro E fecho sua cortina Você fecha a minha cortina Eu toco no tentáculo Você fecha a minha cortina E encerra o espetáculo Por isso agora o Pini Sempre foi feliz Fecha a cortina Eu choro enquanto o povo Me dá bis Ele te dá bis A lágrima do palhaço A lágrima do palhaço Vai ser seu próprio caco Eu entendi Que a minha vida é um espelho Não só tenho nariz Autoestima preta e vermelho Você tem tudo vermelho Essa aqui é a parada Aê, aê, aê Aê, aê Você tem tudo vermelho Essa aqui é a parada Seu sangue também é vermelho Isso não vale nada Porque o palhaço chora Isso é um mistério Chega em casa e o pai falha Filho, por que tá tão sério? Meu sangue realmente é vermelho Porque mesmo com você Eu me assemelho Meu sangue é vermelho Isso não é ruim Mas e de sangue azul É que mentira pra mim É que de sangue azul É engraçado Isso que é uma adaptação Existe a sangue azul Isso é da corrupção Isso é coisa de um puta De um playboy boçal A carne é diferente Mas nosso sangue é igual Mano, cê é louco Só vota autoconsciente Eu já tô muito feliz De anunciar o campeão A campeã Hoje já Tá ligado? Só vota consciente É a única coisa Que a gente pede É isso família Quem começou Foi a Vick V Por além de quem começou Barulhos pra quem gostou Das imas da Vick V Diferentemente Caldeirão Barulhos, barulhos Pra quem gostou Das imas do Bine Tá igual Tá igual Aê, eu vou pedir Pra vocês virar de costas Pro jurado aí Pra vocês não saberem Se o jurado botar o 2 ou 1 É, é, é Da hora essa ideia Vou só olhar aqui Demorou? Cês segura também, família Cês segura Nós sabe Eles não sabem Entendeu? Eu vou anunciar Jurados Cinco Quatro Três Dois Um Vixe Vixe É, família Vai ser vocês Vai ser vocês Levanta só uma mão E segura Pra quem gostou Das imas da Vick V Vixe Vem que vem lá Pronto Vai lá meu parceiro Conta aí Mas é pra contar direto Quanto? É, porra Não É Tá porra Essa zora Quarenta e seis pessoas Quarenta e seis pessoas É, porra Doideira Agora Família Levanta uma mão E segura no ar Quem gostou das imas De Billy É, família É No visual Vick V Vick V É grande campeão Da terra Dos estudantes Mano Essas duas pessoas Independente de qualquer fita Mano São podras pra caralho A Vick é a rainha do caldeirão Mano Irmã Parabéns Você merece o mundo Tá ligado Billy, você merece o mundo Faz um freestyle aí, mano Vamos sair edificado hoje Você não quer? Então é isso A Vick faz É, poesia monstra E é isso A Vick vai mandar uma poesia Obrigado a todo mundo que ficou, família Hoje foi foda, mano Amo vocês Dá atenção aí E nós tem que tirar foto, certo? Ô Billy Encosta pra nós tirar foto só Ô Billy Só encosta pra tirar foto, pai Tira uma do celular já pra postar agora também O celular da estudante já tira uma agora pra postar Por rima, é sem rima nessa porra Ei, caralho Vem me hatear agora, porra Me hatei eu mesmo Taca hate, taca hate Ó, taca hate, porra Taca hate aí nessa porra Vai ter uma camisa beija e uma camisa preta E aí, meus parceiros Vai pra lá pra gente tirar foto de lugar pra lá Vai lá Só não é Aí é poesia antes Ô, como tem sua bolsa, pai? Tão cobrando a poesia Ô, tem uma bolsa preta do Billy aí, mano Pelo amor de Deus Acha esse bagulho Tá aqui, pai É aquela? 350k pra acabar Cadê a foto da estudante? Ô, chega geral aí pra nós tirar foto, pai Se nós tá aqui até agora Chega geral, chega geral Ô Maia, chega aí, porra Chega aí quem tá aí atrás, ô Rafa Chega Calma aí que eu vou aparecer aí no meio aí nessa porra Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, calma aí, calma aí Não, eu vou aí, ó Certo, é do seu lado Então cola É isso, porra Deixa eu sentar também Eu não tampa a aí, é do Caldeirão, senão eu fode Vou sentar, porra Chega geral pra foto Coração Quero a ação Vamos Ô, ô, olha pra cá, mano Vina pra cá, mano Ô, ô, o Mota Qual que é o nosso? Tira uma sua também, Blake Calma aí Calma aí, não dá pra tirar. É isso, porra. Mano, precisa ir à mão aí. A mão. Ficou, né? Ficou, não sei. Oi, muita gente. Vai mais longe. Toma a distância. Como é que eu vou botar essa foto? Fazer assim ou essa palavra? Tira a foto com a live tiktok e vai ser assim. Assim não, tira a foto com uma live e aparece aí. Isso aí é o filme dos caras que tem. Caralho, rainha. Foi foda, né, rainha? Faz uma poesia aí, rainha. Você merece. Você é monstro. Estão na bala ainda da poesia? Tem gente pedindo, então tá ligado. Ó, pra quem não sabe, tá ligado? O que é islam? O islam tem um grito também igualzinho nas batalhas, tá ligado? Alguém grava pra mim pra descontar depois? Aí logo vai ser o bagulho e vai ficar como? De qualidade. Eu vou falar Vida louca, cabulosa, sei que o ódio me faz mal Rataria, anuncia E todo mundo vai falar Poesia marginal Fechou? Fechou. Vida louca, cabulosa, sei que o ódio me faz mal Rataria, anuncia Anuncia Poesia marginal Tendo um pássaro livre Tendo um pássaro livre nesse mundo cão Todo dia me ensinar a matar um leão Até eu perceber que na minha cabeça Até a juba Eu tava ajudando eles no plano de extinção Fui atirar e me vi no reflexo da fala Gritei com ódio e me vi no reflexo da bala E me reconhecer doeu mais do que eu pensava No fim eu sabia que eu não me encaixava E voltou pra mim os dedos que eu apontava E o pente que sempre embaraçava Alinhou minhas linhagens Fios ao alto igual usp e padalagem Me embolei no balaio quando eu não me abraçava Pra demonstrar autoestima Nós tem que ter coragem E vivendo como um ermitão Você entende a caverna Vivendo como um patrão Você entende o porquê da favela E quando trancaram as portas Eu entendi qual a função da janela E eu descobri que a minha sede Queima mais que a sua ponta Por isso que eu não deixo de lado a conta d'água Pra segurar as pontas Eu não contei quantas mágoas Coberam no meu peito Antes de transbordar pela garganta Essa poesia é um vômito É uma purificação dessa pura hipocrisia Sendo um pássaro livre Que não é ninho Mas igual Conceição Evaristo Eu não quero ser a primeira Eu só quero abrir caminho E é, Brenauta Nós somos os passarinhos Que o MC da tanto falava Sendo um pássaro livre Mas arrancaram as minhas asas Com medo de eu conseguir Se alcançar as nossas devidas casas E eu corro atrás do fenomenal Mas tirei nove e meio no boletim A literatura marginal Não se encaixa no isso, no manequim Nove e meio não rola pra quem igual a mim Eu aprendi a ser fenomenal Eu não fui aluno poeta Mas sou ó poeta nível nacional Eu tirei o lugar dessa maquininha Mas se quiser pode descer outra ficha No troféu meu nome fixa As neuroses joguei na lixa Com o truque estourado Descendo a ladeira Que seja abençoado O meu rolamento Não é truque parceiro Eu só aprendi a tirar proveito Com tudo aquilo que eu tenho Isso é normal Da onde eu venho Mas eles não vão brotar aqui pra ver Então nós tomamos o topo de assalto A casa grande vai ficar Porque na possê Eles roubam a cena Não Nós roubamos a cena Eles roubam a brisa Eu sei que onde cabe um, cabe dois Mas onde cabe nós Vó e não pisa Sendo um pássaro livre Nesse mundo cão Todo dia me ensinaram a matar um leão Até eu perceber que na minha cabeça Tem a juba Então eu matei a charada Se a selva se unir A cidade vai ser da bicharada E eu faço meu rugido ecoar Pela floresta de concreto Eu gosto tanto de você Leãozinho Então um por dia eu vou salvar Para desentristecer Leãozinho Comecei a observar Que tua juba é tua luz Volte a se armar Temos alma de pássaro livre Fênix Garra Juba de leão E um passado para reerguer Estamos sedentos Avisando há tempos Então sejam prontos Pra nos ver vencer Então a próxima caça Pode ser você O que você quer É valor de gol Que se fizer do coração